Fala pessoal, beleza? Daniel Pontes na área trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele super like, segue lá nas redes sociais e hoje eu estou trazendo aqui mais uma dica super interessante aqui para vocês. Vou explicar para vocês o que acontece. Às vezes você tem aí o Oi Velux na sua residência e está com muito tempo que você não insere a senha em nenhum outro dispositivo, em nenhum aparelho aí e você acaba esquecendo a senha do seu Oi Velux. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que você pode estar consultando aí essa senha para você lembrar aí caso chegue alguma visita, chegue algum amigo aí na sua residência, você pode estar disponibilizando aí a senha para a pessoa utilizar. Lembrando que para dar certo você tem que ter aí algum dispositivo conectado na sua rede, na sua internet, para você fazer por ele se o seu celular não estiver conectado na sua rede e você tenha um notebook ou algum outro dispositivo, você pode ir lá e consultar lá pelo dispositivo que está conectado. Lembrando que se não estiver conectado não vai dar certo. Aqui no seu navegador, você vai no seu dispositivo, vai no seu celular e você vai abrir o Google Chrome aí. E após abrir o Google Chrome, você vai digitar esse endereço aqui, 192.168.1.1 barra Wizard Oi. Aí você coloca uma barrinha novamente, vai ficar assim ó. Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem melhor. Caso vocês não consigam enxergar, eu estarei deixando aí na descrição do vídeo. E é só você clicar em ir e aí vai vir para essa essa página aqui, essa página aqui do iVelux. E aí vai fazer algumas verificações, é só aguardar. Após essas verificações, a sua senha vai aparecer aqui nesses quadrinhos aqui. E caso você queira alterá-la também, é só você digitar a nova senha aqui e clicar em continuar. Você pode dar um zoom aí aqui com aquele movimentozinho da pinça. Eu vou mostrar aqui para vocês mais de perto. Ó, como vocês podem ver ali apareceu minha senha. E como eu falei, caso você queira alterar, muda aqui sua senha, muda embaixo e clica em continuar. E aí a sua senha Oi Velux vai ser alterada também. Para você que tem o seu Oi Velux já há muito tempo e já esqueceu a sua senha, você pode estar consultando aí dessa maneira. Lembrando para vocês que o dispositivo tem que estar conectado na sua internet. Se ele não estiver conectado, não vai aparecer. Então se o seu dispositivo não estiver conectado e você tem algum outro dispositivo aí, um celular, um notebook que esteja conectado, você pode estar consultando aí dessa maneira. Então a dica de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou não se esquece. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixe aquele super like, segue lá nas redes sociais e nos vemos nos próximos vídeos.